Música Sempre respeitando os limites do corpo, pai e filho não dispensam treino quase que diário sob duas rodas. Taciso e Luiz Miguel preferem o estilo mountain bike, com muitos obstáculos e terrenos acidentados, para aliviar o estresse. Mas também não dispensam um pouco a mais de adrenalina em pistas de asfalto, onde podem acelerar. Música A gente procura estar fazendo o pedal dentro do recomendado, que é no mínimo 30 minutos de bike por dia, mas a gente costuma no final de semana exceder um pouco, a gente leva o corpo ao limite, desde que não te prejudique fisicamente, né? O esporte é isso, você tem que levar o corpo ao seu limite, dentro das possibilidades possíveis de cada organismo. Cara, isso aqui é surreal, cara, quem entra nesse mundo aqui não quer sair nunca. Música Há dois anos, Taciso descobriu o interesse pelo ciclismo. Mudou a rotina, melhorando o condicionamento físico e a qualidade de vida. Porém, essa atitude só surgiu depois de encarar 14 dias de internação numa UTI, lutando contra a Covid. Música Novos hábitos, comecei a pedalar, fiquei um pouco fora do esporte, mas através de clientes, amigos, eles me indicaram o esporte do ciclismo e eu estou nele até hoje. É uma paixão que mudou meu hábito, mudou minha vida e quando a gente fica sem pedalar, a gente está sentindo falta. Além de tudo isso, o ciclismo conseguiu um outro feito na vida desta família. Luiz Miguel, de 13 anos, revela que os treinamentos ao lado do pai estreitaram o relacionamento entre os dois. A gente sempre foi muito unido, mas nunca de conversar tanto, mas agora por causa do ciclismo a gente está conversando quase todo dia, saindo quase todo dia junto, fazendo trilha, andando na rua, etc. Fortalecendo a amizade. Fortalecendo muito mais, né? Mais o laço de pai e filho. Com o coração mais forte, porque com a perna mais forte o seu coração fica mais forte, então o risco de acidente vascular é reduzido uns 60%, 70%, fora a questão do emagrecimento. Você reduz seu percentual de gordura, controla seu colesterol, então o quadro de saúde, de forma geral, ele melhora no pedal. Cuidar da saúde é um dos propósitos do projeto Bora de Bike, que ainda consegue reunir toda a família para um passeio ciclístico repleto de diversão. O próximo acontece no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, com o apoio da Prefeitura da cidade, Fernando Bicicletas e do Detran. Serão 12 quilômetros de um passeio com muita liberdade para toda a família, mostrando que todos somos iguais no trânsito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho